Olá, este episódio com a Charlotte de Oliveira está maravilhoso, mas eu preciso avisar que ele foi gravado em julho de 2020. De lá para cá algumas coisas mudaram na vida da Charlotte. Ela voltou para o Brasil e está trabalhando como pessoa jurídica para uma empresa dos Estados Unidos. Além disso, ela vai falar na CodeBeam Brasil. CodeBeam é um evento dedicado às linguagens da plataforma BIM, que é a plataforma que está por trás do Erlang e do Elixir. A gente comentou bastante sobre o evento Elixir Brasil. Este evento também vai acontecer, os dois eventos, neste caso, de forma virtual. E eu vou deixar o link para os dois eventos na descrição do episódio. Então, se você gosta da Charlotte, da história do Elixir, das características da linguagem de programação Elixir, da comunidade Elixir, este episódio está bem legal para você. Vamos ao episódio. Olá, hoje estamos aqui com a Charlotte de Oliveira. Ela é engenheira de software senior na Pink. Tudo bem, Charlotte? Olá, tudo sim. E como que estão as coisas por aí no Brasil? Então, você está acompanhando. Eu acho que a gente está aqui hoje, dia dessa gravação, é 15 de julho. Então, a gente está num ponto alto da pandemia ainda, né? Eu sei que a Suécia também não está muito bem das pernas, comparativamente aos outros países, né? Em relação à pandemia de Covid? Sim, não está muito bem. Mas a gente está na expectativa que vai tudo melhorar, que a Elixir Brasil aí no Brasil em novembro vai ser muito boa e que aqui as coisas passem logo. Então, vamos começar, já que você falou da Elixir, eu conheci da Elixir Brasil, eu conheci você na Elixir Brasil 2018, né? Depois a gente convidou você aqui para um evento do Emílias. Em primeiro lugar, a Elixir Brasil foi a primeira conferência que você ajudou a organizar? Sim, sim, pode-se dizer que sim. Antes, eu participei um pouco de meetups, em particular os do grupo da Elixir, aí eu comecei a organizar eles. Então, por conta disso, me envolvi com umas conversas com grupos de diversidade, em particular o Codamos, que é direcionado pela Alda, um monte de gente da comunidade conhece a Alda Rocha, e numa dessas, estava conversando com ela, com a Alda, com a Flávia Fortes, que trabalhava na plataforma Tech, ela era ativa na comunidade de Ruby, e a gente falou, pô, seria muito legal se a gente tivesse aqui no Brasil um evento para falar de Elixir. Por quê? Porque Elixir está crescendo, e a gente pode usar Elixir como uma plataforma para ajudar também a falar sobre diversidade e inclusão. E aí, a Alda mexeu uns pauzinhos, e de repente, quando foi ver, a gente estava executando Elixir Brasil. Infelizmente, eu não pude ver a de 2019, mas eu soube que a gente conseguiu até trazer gente da periferia, por meio do grupo Tecnogueto, se eu não me engano, ou Perifa Code, hoje eu não lembro qual dos dois. E eu vou te dizer que, é meio estranho falar isso assim, repentinamente, ainda mais no começo do podcast, mas eu vou te dizer que isso é uma das coisas que faz eu sentir uma enorme felicidade, um enorme orgulho em ter algum dia me envolvido com computação. Tipo, conseguir trazer gente, gente que não é exatamente do meio, sabe, que tem alguma dificuldade, algum limite, conseguir juntar todo mundo, conseguir falar bem de coisas que a gente gosta. Então, sim, foi só Elixir Brasil o evento que eu ajudei até então a organizar. É, muito bom. Você falou, eu acho que os dois, tanto o Tecnogueto quanto o Perifa Code, participaram lá da Elixir Brasil. Inclusive, lá no outro podcast que eu tenho, eu sou um dos co-hosts nesse outro podcast, que é o Emilias Podcast, eu entrevistei a Carla Vieira, do Perifa Code, entrevistei a Andresa Rocha, lá da BrasilJS, mas que ela está envolvida também com essas iniciativas de inclusão, então foi bem interessante. A Andresa Rocha eu conheci tanto lá no Elixir Brasil 2019, que foi ótimo, foi lá na Nubank, na época a gente não sabia que a Nubank ia acabar comprando a plataforma Tec, mas aconteceu, né? Foi bem interessante. E agora, quanto ao de 2020, eu realmente não sei se vai acontecer. É, eu acho, a minha opinião sincera, é que tem uma chance bastante alta que não seja viável pela situação do Covid hoje em dia nas Américas. A situação nos Estados Unidos e no Brasil parece caótica, então eu acho bastante improvável, mas ainda assim é viável que acabe ou sendo postergada novamente ou ocorra online, como aconteceu com a Elixir, Conf, aqui da Europa. Ela, a princípio, ia ser presencial na Polônia, em outubro, e aí por conta do Covid, a gente, a gente não, né? No caso, a Erlang Factory e a Code, e a Code, e a Code vim, organizaram uma versão online curta para experimentar o formato, e agora está decidido, em outubro, a Elixir Conf Europa vai ser totalmente online, por conta do Covid. Se não me engano, a Elixir Conf que acontece lá nos Estados Unidos também vai ser totalmente online. Eu acho que eu escutei um podcast, e tem um podcast novo da Elixir, o Thinking Elixir, que entrevistou o Jim Fries, que é o criador da Elixir Conf. Vai ser online. E outras conferências que seriam online já foram canceladas, como a Geek City Elixir. Eu ia até participar lá, ajudar na organização, mas aí eu acho que eles decidiram, que é muita conferência que está indo online, né? Então, acaba não tendo espaço para tanta conferência, né? Exato. E mesmo sendo uma facilidade a conferência ser online, porque você não precisa ter que lidar com os problemas de deslocamento, a conferência ser online é também uma coisa difícil de executar. eu conversei, eu fiz uma palestra nessa primeira mostragem da Elixir Conf Europa, foi agora no começo de junho, e eu vou te dizer, foi uma das palestras mais difíceis que eu tive para dar. Por quê? Porque normalmente, quando eu falo, eu gosto, o meu trabalho, quando eu palestro, eu tento construir uma performance, eu tento conectar com o pessoal que está assistindo, eu vejo alguém para usar como uma referência para saber se está indo bem, para ajustar, eu faço umas piadas para juntar as pessoas, para elas prestarem atenção em mim, e neste caso, eu não via nada, porque não tinha ninguém, eu estava falando com o computador. Então, foi uma coisa, uma experiência bem diferente. É, e eu não sei, dependendo do sistema também, é ruim também até para quem assiste, porque, por exemplo, tem uma conferência importante de pesquisa em engenharia de software, o Ixi, e eles fizeram assim, você assistia no YouTube, né? E assim, os slides ocupavam 98% da tela, e 2% era um rostinho assim, pequenininho, e a gente quer ver a pessoa, a gente quer ver as expressões faciais, se possível ver o corpo se mexendo também, em alguns casos dá para fazer isso. E é, é só ver os vídeos de YouTube que fazem muito sucesso, ou eles têm muita animação, se for só imagem, se for só aquela voz do além, ou eles têm uma pessoa lá se mexendo, aparecendo, às vezes, de corpo inteiro, a intercala com a imagem. Simplesmente colocar os slides gigantes, assim, a pessoa lá no cantinho, não é uma boa experiência para nós que estamos assistindo. E aí, já que a gente está falando disso, de eventos, eu vi que você, você tem até duas playlists, né, que você fez lá no seu canal no YouTube, que eu acho que o seu canal no YouTube você criou mais para isso, né, você tem as playlists, tem as suas apresentações, está aqui, ó, playlist Presentations BR, Presentations IN, que são apresentações que você fez em diversos eventos, inclusive em eventos Codebeam, né, que são os eventos Codebeam, eles são uma nova, como é que seria? É a continuação do Erlang Factor, que foi criado pela Erlang Solutions, então, são eventos da comunidade BIM, que inclui Erlang, Elixir, né, como é que foi você, como é que foi a sua primeira apresentação nesse evento? Como foi, você decidiu fazer, ou você foi convidada, você submeteu o resumo, como é que aconteceu isso? Então, eu como uma pessoa com bastante dificuldade em acreditar no que eu poderia fazer, não sei o quê, sempre tive muita dúvida se eu conseguiria falar, se eu conseguiria participar, tanto que, se alguém fosse ver as minhas primeiras apresentações, que eu fiz no Elixir, no Elug, no Elixir User Group, eu tinha muito receio de falar, era muito difícil, e aí eu fui praticando, o que seja. Então, certa vez, eu comentei no Twitter que eu gostaria bastante de, eventualmente, conseguir falar numa apresentação internacional, falar sobre Elixir, que é algo que eu gosto muito, como eu acredito que já está bem claro, até agora, no nosso podcast, o quanto que eu gosto da comunidade, da linguagem Elixir. E uma senhora, perdão, chamada Laura, que é uma professora lá na Espanha, que é bastante envolvida com a comunidade, as comunidades de programação funcional, inclusive, ela muitas vezes tende a ser parte do comitê de algum desses eventos, ela viu, ela me incentivou, falou, não, não, vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. E eu submeti para Codebeam, Estocolmo. O motivo de ter sido é porque, na mesma época, de repente, do nada, no LinkedIn, umas empresas de Estocolmo, daqui da Suécia, começaram a falar, oi, eu vi que você tem experiência com Elixir, vamos bater um papo? Falei, ok, vamos juntar o útil com o agradável. No fim, acabou não dando. Não teve como conseguir dinheiro, voo, a tempo. Então, o fundador da Erlang Solutions, Francesco Cesarini, me deu uma segunda chance, falou, é uma pena que você não tem como vir para cá, mas quando você vier para a Suécia, ou se tiver como vir aqui na Europa, avisa que eu te coloco no próximo evento. E aí, aconteceu o que foi isso. Em 2018, no finalzinho de 2018, quando eu vim para a Suécia, teve um Codebeam Light em Munique, eu acho. Sim, sim. Apresenta lá. E, ok, por sorte, a empresa que eu estava no momento, a Klarna, uma empresa sueca, ela bancou a minha viagem, e eu fui lá, falei, e desde então as coisas têm ido muito bem. Em suma, eu, depois de ter feito algumas apresentações no Brasil, eu falei, gosto muito disso que eu estou fazendo, eu queria também fazer para a comunidade internacional, e alguém comprou a ideia, falou, não, vamos lá, a gente consegue. E aí, com o apoio dela, eu acabei, eventualmente, conseguindo. Ah, muito bom. Então, é, você falou duas pessoas que eu gosto muito, conheço pouco, né? Você conhece melhor, pelo jeito, mas é a Laura Castro, né? Que é uma professora lá da, de uma universidade lá na Galícia, por sinal, lá na Galícia, eles falam galego, né? E é muito parecido com português, né? Bem interessante. E o Francesco Cesarini, que é da Erlang Solutions, né? Eu não sei se o Francesco, o Francesco é da Erlang Ecosystem Foundation, e a Laura também, mas eu não sei se o Francesco está no grupo de educação, que eu faço parte. Aí, eu queria saber de você, porque, além dessas palestras internacionais, você já tinha dado, como você falou, eu não achei vídeos, no caso do Elug, as palestras que você deu no Elug eram gravadas, ou eram só presenciais mesmo, mas eu vi que você deu, você deu palestra lá na Elixir Brasil, e também você tem um vídeo bastante assistido lá da entrevista com o... qual é o nome do rapaz lá da Loura? Acho que é Gabriel. É, o Gabs, Gabs. Gabs é o quê? O pessoal chama ele de Gabs. Pô, eu adoro o podcast dele, Carreiras Sem Fronteiras, né? Mas eu esqueci agora o sobrenome, mas é o... Gabs Ferreira. Gabs Ferreira. E aí, você, naquele... naquele vídeo da Loura Live, você ficou conversando com ele, eu acho, por uma hora, né? Sobre Elixir. Como é que foi essa experiência? Por que ele te convidou? Então, por conta de eu ter começado a participar do Elixir User Group, estava apresentando de vez em quando, comecei a me envolver para fazer acontecer mais vezes, alguém, eu não consigo mais me lembrar qual pessoa em particular ou quais pessoas comentaram com o Gabs sobre isso que eu estava fazendo, falou, pô, ela manja de Elixir, por que se não falar sobre Elixir, eu chamar ela? E aí, acabou que eu fui chamado, na verdade, duas vezes, foi uma para falar sobre Elixir, a outra foi com a Vanessa para falar sobre Git e GitHub. e como você pode ver no vídeo, eu acho que foi a primeira live, a primeira coisa do gênero que eu fiz, eu estava quase chacoalhando, parecia que estava tendo um troço de tão nervoso que estava, mas no fim, foi uma experiência muito boa, em particular porque, até hoje, eu recebo dia sim, dia não, no LinkedIn, alguém falando, pô, eu vi seu vídeo na Alura, gostei muito, fiquei muito interessado em Elixir, muito obrigado por ter feito esse vídeo, eu fico toda a minha nossa, quem imaginaria? Pois é, você está trazendo novas pessoas para o Elixir, e aí eu queria aproveitar esse gancho, porque, quer dizer, você é conhecida por Elixir, organizou o Elixir Brasil, mas, se não me engano, você está trabalhando hoje em uma empresa que você não está usando o Elixir no seu trabalho, é isso? Sim, no momento eu não estou usando Elixir, e a princípio, quando eu vim aqui para a Suécia, para a Klarna, um banco aqui sueco, estava usando Erlang, 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 em vez de Elixir. Certo, e aí é um problema que a gente vê ser comentado na comunidade de Elixir, eu não falo nem da comunidade de Erlang, porque Erlang não, é meio difícil até saber quem é a comunidade de Erlang, tem pouquíssimas pessoas, treinando o pessoal, claro, do Erlang Solution, mas, e o pessoal que está na EF, mas tem poucas pessoas, assim, no Brasil, principalmente, a gente tem um grupo no Telegram que tem, sei lá, 20 e poucas pessoas, e a maioria delas inativa. Mas, enfim, o problema é que, assim, a gente escuta falar que tem empresas que dizem, ah, eu não vou adotar Elixir, porque não tem muito profissional no mercado. E tem casos de profissionais como você, que estão, que poderiam estar em uma empresa aqui, trabalhando com Elixir, mas não estão, porque não encontrou uma vaga por uma série de fatores. Então, como é que se resolve esse problema? Qual é a sua opinião sobre essa situação? A minha opinião é de que, em muitas empresas, falta alguém colocar o pé no chão e pensar bem do todo, pensar em cada detalhe na hora de executar um plano. Como assim? Existe já, desde, acho que os anos 90, uma coisa chamada de o paradoxo do Python, que é a ideia de que uma empresa poderia contratar um desenvolvedor Java, ou um desenvolvedor Python. No caso, eu não estou fazendo aqui nenhum uso de valor, então, só que, no entanto, o desenvolvedor Python provavelmente se daria melhor nesse trabalho. Por quê? Porque Java é uma linguagem muito utilizada, um monte de empresa usa, toda a faculdade em si, não sei o quê, enquanto Python é uma coisa um pouco, seria uma coisa um pouco mais nicho. Então, para a pessoa saber Python, ela teria que ter ido atrás, o que significa que ela teria um mínimo de vontade própria em aprender as coisas e um mínimo de esforço. Então, a tendência seria que o desenvolvedor Python nessa situação, ele fosse mais competente ou qualquer coisa assim. O que acontece no mundo real é algo mais ou menos como isso. Se você visualizar, por exemplo, Java acaba sendo a tendência para inúmeras empresas, em particular, empresas que são iniciadas por empreendedores, investidores, que não necessariamente têm uma experiência no mercado de software, pela crença de que Java tem muita gente, o que é uma verdade, e que a empresa eventualmente vai ficar gigante, vai ficar maior que o Facebook, porque toda empresa vai sempre ficar maior que o Google e o Facebook. e aí por isso tem que ir num negócio que vai dar para contratar 300 pessoas em um ano. E isso é uma ideia total e completamente furada. Tipo, você poderia escolher Java por inúmeros motivos, Java é uma boa escolha em alguns casos, mas se for só por ter pessoal, é uma péssima ideia, porque sempre que você contratar alguém para a sua empresa, você idealmente vai ter um tempo de transição em que você vai explicar a sua codebase, vai alinhar sobre as ferramentas, o estilo, coisas assim, porque nenhum trabalho é como o outro. Software engineering está mais para uma arte do que para uma ciência. de qualquer forma, vai ter esse tempo de transição, vai ter esse trabalho. E se você for enfiar um monte de gente de uma vez, toda a cultura, todo o conhecimento interno, toda a unidade que existe na empresa vai se dissolver. Então, em qualquer situação, você imaginar que a opção de contratar 200 pessoas num mês, triplicar o tamanho da empresa num ano, numa empresa de mais de 100 pessoas, seja lá, em qualquer situação, essa é uma péssima ideia que não tem como funcionar. Então, falta acreditar nos trade-offs, analisar eles e ver melhor. Por exemplo, o WhatsApp, eu adoro usar o exemplo do WhatsApp, porque todo mundo conhece o WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, é um sistema relativamente simples, mas é bem grande, bem pesado, porque praticamente todo mundo no planeta, eu não lembro os números, mas eu acho que já tinha passado de bilhão de usuários, todo mundo usa. e quantos engenheiros de software são necessários para manter o WhatsApp? Menos de 30. Por quê? Porque eles desenvolveram uma cultura, um sistema, uma plataforma que é concisa, consegue ser manutenível com facilidade e tudo mais. Agora, você poderia tentar fazer isso com outra linguagem e enfiar 200 pessoas achando que mais pessoas significa mais eficiência, quando é exatamente o oposto. Então, não importando qual linguagem você como uma empresa adotaria, você necessariamente vai ter que ter um trabalho em adaptar a pessoa. E aí, se você souber disso, aceitar que não vai dar para você contratar 200 pessoas em um mês, mesmo essas pessoas estando disponíveis para contratação e que você quer ter um melhor custo-benefício, você vê que algo como Elixir é algo que até faz sentido. Por quê? Porque entra naquele tal do paradoxo do Python, porque como Elixir é uma língua mais ou menos de nicho, a pessoa que programa Elixir muito provavelmente foi atrás disso, então talvez seja um indicativo de que ela queira aprender sozinha, queira se esforçar e tudo mais. E o ambiente Elixir tem tais e tais vantagens técnicas, que eu não vou entrar no mérito mais. Então, de forma resumida, esse problema todo se resume à crença de que a crença do empregador, do patrão, de que software é que nem fábrica, você tem ali as máquinas, só enfiar mais 200 pessoas para apertar o botão que vai funcionar, e é exatamente o contrário. Quanto mais pessoas você colocar num trabalho, menos trabalho vai ser feito. Então, eu acredito que uma empresa com 30 engenheiros como o WhatsApp é infinitamente mais bem preparada do que uma empresa com 500 programadores Java, que foram todos contratados de um dia para o outro, pelo simples motivo de que a gente precisa de um monte de programadores Java aqui, porque a gente vai ficar maior do que o Google. Tudo isso que você está falando me lembra um pouco as coisas que o Stuart Halloway do Clojure. Conhece o Stuart Halloway? Infelizmente, não. É, mas depois procure seguir ele no Twitter. No caso, é porque assim, toda essa conversa que eu estou falando sobre a LX acabam falando um pouco também sobre o Clojure, que é um lisp para a JVM, então, ah, falta gente, não sei o quê. E, por exemplo, quando saem aquelas pesquisas do Stack Overflow, às vezes o Clojure nem aparece, porque dizem, ah, não, porque a gente, o programador Clojure, ele consegue fazer as coisas mais sozinho, precisa menos do Stack Overflow e as empresas não precisam de tantos programadores Clojure assim, porque, afinal de contas, é uma linguagem muito produtiva, então, está batendo um pouco com o que ele fala. Aí, só para tirar uma curiosidade, que a pessoa deve estar pensando, ok, você não trabalha com o LX na empresa onde você está atualmente, mas com que tecnologias você trabalha? Java. Java, eu acho que... E você me contou, acho, uma vez, não me lembro se foi no Twitter ou lá no Telegram, você não tinha experiência com Java antes de ir para essa empresa? Absolutamente nenhuma experiência, nem sabia como que era programar Java, só sabia que... muita gente programa Java e que tem uma discussão sobre as pessoas que gostam de Java versus as pessoas que não gostam, igual existe com qualquer outra linguagem muito popular. Mas aí, durante a entrevista, um dos engenheiros da empresa que eu estou no momento, ele conversou comigo durante a entrevista técnica e ele gostou bastante da visão que eu tenho para engenharia de software. sobre como não é só sobre escrever scripts, sobre como é engajar as outras pessoas a trabalharem em unison e que o importante é focar no amanhã, preparar software que vai ser manuten... que vai receber manutenção por outro indivíduo daqui a dois anos, fazer as pessoas saberem o que elas estão fazendo, etc, etc. E aí, eu fui contratada pelo seguinte, mesmo eu não sabendo Java, mesmo eu nunca tendo programado Java, eu tinha um perfil, uma ideologia, uma filosofia, seja lá, que seria positiva para a empresa e por eu já ter alguma experiência com programação, seria uma questão só de eu aprender as peculiaridades de Java, o que seria bastante rápido uma vez que eu já programava em outras linguagens? O que poderia ser um argumento para essas empresas que, ah, a gente não tem desenvolvedor LX, não, então bastaria contratar bons desenvolvedores de outras linguagens e dar um treinamento, existem treinamentos ótimos de LX aí no mercado, então, não sei por que é isso, mas, enfim, eu estou falando isso meio de fora porque eu sou um professor, certo? Se eu fosse, aí eu queria... Ah, perdão. Não, pode falar. Se eu fosse dar o meu pitaco, as empresas que estão melhor preparadas para algo como o Elixir são exatamente as empresas que têm a noção de que elas vão ter que dar o espaço para a pessoa se adaptar, isto é, se uma empresa está querendo contratar gente muito competente, mas necessariamente essa pessoa tem que ter quatro anos na carteira fazendo JavaScript com React, com essa biblioteca específica, se uma empresa requer isso, muito provavelmente ela não está tão pronta quanto uma empresa que foca mais no quão competente você foi em geral e na sua capacidade de aprender e adaptar. Ou uma empresa que está pronta para fazer software de alta qualidade, ela não pega programadores Java, programadores Ruby, programadores Elixir, ela pega desenvolvedores de software que estão, que são apaixonados pelo que fazem. Exatamente. E aí eu tenho bastante contato com o Bruce Tate lá da Groxio, Bruce Tate escreveu aquele livro Seven Languages in Seven Weeks, que foi o livro que apresentou Erlang para o José Valim, que motivou ele a criar o Elixir, José Valim, para quem não sabe, é o criador do Elixir, e ele tem um trabalho, ele criou essa empresa e em paralelo ele faz um trabalho de pegar pessoas que não sabem programar e ensinar, mentorar aos poucos, e ele faz isso em Elixir. E algumas dessas pessoas acabam arrumando emprego, mas em outras linguagens, o que meio que comprova que é possível, você tendo, a empresa tendo essa mente aberta, você consegue o que, mas ok, isso é um fato, mas por outro lado, tanto o Elixir quanto o Erlang, eles têm essa, toda essa questão dos processos, da BIM, que uma pessoa com Python vai pegar assim muito rapidamente, exige, é uma pessoa que tem experiência nessas linguagens, ela vai ter que passar um tempo, não é trivial, quer dizer, eu estou, baseado na minha experiência, eu estou dizendo, não é trivial você aprender OTP e mesmo Phoenix, o que é que você acha disso? Eu acho que é difícil aprender, especialmente se você já está vindo com uma outra preconcepção que não tem isso como uma coisa base, mas que é algo que vale a pena, é algo que você se esforça um tanto e você consegue e que não importa se você for continuar ou não em Elixir, em Erlang, vai valer muito a pena porque muda, muda muito a sua visão sobre como o software deve ser feito. Como assim? Eu acho que uma das coisas que torna difícil para alguém aprender Erlang, OTP, etc., é que a pessoa já não tem muita expectativa porque Elixir parece legal mas eu nunca vou conseguir trabalhar com isso então não vou me esforçar muito. Eu tenho uma sensação de que isso acontece um tanto por Elixir não ser uma linguagem tão presente no mercado. Mas, novamente, eu reitero, não importa com o que você programar, se você mexer com Elixir, com Erlang, aprender como a máquina funciona, você vai virar uma pessoa totalmente diferente porque, por exemplo, Elixir, o José Valim, ele era um core cometer de Rubion Hales e, junto com isso, junto com o livro que inspirou ele a ver o Erlang e tudo mais, junto com a experiência combinada de todo mundo que participa da comunidade Elixir, a gente está trabalhando em fazer uma linguagem que tenta acertar em tudo que os outros erraram. Como assim? A gente aprendeu com as falhas e os acertos dos outros. A gente aprendeu com o Rubi que developer experience é essencial, que se a pessoa se sente bem fazendo código, se o código é fluente, tá escrito, a pessoa vai conseguir manter, vai gostar, vai incentivar os outros. A gente aprendeu com o Erlang que lida com um jeito de lidar com um erro diferente, que é simplesmente tratar erros como coisas mais específicas que você pode se recuperar, etc, etc. Então, eu acho que pode até parecer difícil, mas de um momento para o outro vai ter um clique e aí você vai entender muito mais do que você jamais entendeu e você vai se tornar um programador bem melhor. Aí eu queria retroceder um pouco na sua vida, na sua história, eu queria saber, você lembra como é que você se interessou pela área da computação, o que foi que fez você dizer, ah, vou seguir carreira na área de computação? Então, eu como praticamente qualquer outra pessoa, não, isso é uma generalização que não parece que vai funcionar, eu como um monte de outras pessoas que nasceram nessa geração, pós anos 90, milênios, a gente teve mais acesso a computadores, a jogos eletrônicos e tudo mais, e ver o mundo mudando com essas coisas, encontrar nos videogames uma forma de, talvez, conseguir lidar com uma realidade problemática, encontrar na internet, na internet, a internet de escada, nos IRCs, nos Orkut, seja lá, encontrar uma forma de se comunicar, de se fazer entendido, ser entendido, é uma coisa fascinante, eu me interessei por computadores, porque eu mexia com computadores, eu jogava videogame, eu jogava Game Boy emulado no computador, eu acessava websites de internet de escada, no meu tempo tinha os jogos de navegador em texto, tinha lá o NeoPets, essas coisas, e eu via e falava, minha nossa, você consegue fazer um monte de coisa, como? como você consegue fazer isso? Eu quero poder fazer esse tipo de coisa, e aí eu criei em mim um interesse que ficou esperando algum um bocado de anos para eu começar a aprender a programação, mas criei um interesse em mim que era, eu quero poder criar coisas, eu quero ser o tipo de pessoa que vai fazer algo que vai me fazer feliz, ou vai fazer outra pessoa feliz, ou vai poder influenciar, ajudar outra pessoa, então foi simplesmente a questão de ver da onde que surgiu isso, como alguém conseguiu fazer uma coisa tão legal quanto esse videogame, eu também quero poder fazer uma coisa tão legal assim. E aí você chegou a fazer algum, teve educação formal, porque assim, eu estou olhando aqui o seu LinkedIn, não tem descrito qual foi a graduação que você fez, você chegou a fazer uma graduação Olha, para ser bem sincera, eu até hoje estou surpresa que eu tenho o diploma do ensino médio, a vida, lá de onde eu venho, eu morava na periferia de São Paulo, tá bom, da Serra, e não era dos lugares mais tranquilos em vários aspectos, eu até, sei lá, uma quarta, quinta série, eu era o tipo de estudante que tudo fazia direito, por quê? Porque eu gostava, eu achava, eu via que ser, se dedicar para o estudo seria alguma coisa boa, não sei o quê, me identificava com o tropo do CDF, porque na época ainda não tinha o tropo do nerd, e não sei o quê, e junta isso com eu ser uma pessoa que teve problemas de socialização, então eu era uma pessoa bem fechada, até que a escola pública aconteceu, acontecia bullying em tudo quanto é canto, o pessoal que não fazia nada, que só fazia bullying, continuava pela progressão continuada, não sei o quê, eu desisti de tudo, eu desisti, desisti pesado, entrei numa depressão horrível durante a adolescência, que eu por pouco não larguei o ensino médio, e aí de alguma forma eu completei, aí eu tentei, falei, beleza, eu não ia tentar faculdade porque é difícil, não sei o quê, mas recém tinha surgido aquele programa do governo federal, do SISU, que integrava as faculdades por meio do Enem, tendo uma prova centralizada, e pô, era um negócio perfeito, por quê? Porque eu conheci algumas pessoas que tinham decidido junto com a família que iam para a faculdade, e aí elas estavam indo lá para Florianópolis, lá para Porto Alegre, lá para não sei onde fazer prova de faculdade, e eu pensando, minha nossa, como assim, como que você consegue dinheiro para você poder ir lá fazer uma prova? Que coisa absurda! E aí, eu fiz a prova do Enem, o SISU, eu passei para a faculdade, eu fui, e eu fiz isso duas vezes, eu fui, e não deu muito certo, não deu muito certo, eu estava no fundo do poço da depressão, então eu não conseguia nem ir para as aulas, eu não conseguia trabalhar, não tinha opção de trabalho, porque a cidade universitária era uma coisa que estava começando a ficar mais séria no Brasil, então os lugares onde tinha universidade federal não tinha trabalho, porque tinha muita gente indo, eu fui, acho que a terceira leva lá do e por conta disso, não tinha como, minha mãe estava atolada de dívida, mãe solteira, três filhos, e ela não tinha como me ajudar muito com dinheiro, então era um enorme desrespeito na minha visão, eu depender da ajuda dela, da ajuda financeira dela, dela que não tem condições nem de se dar um luxo ou outro, e eu não consegui sequer ir para as aulas, então depois de um, dois meses, nessas duas vezes aconteceu isso, eu desisti porque não ia dar certo, eu não conseguia ir para a aula por causa da depressão, eu não tinha dinheiro, eu não ia ter como me sustentar, era algo totalmente impossível, então eu desisti da faculdade, tanto que uma coisa que me surpreende é a diferença cultural aqui na Europa de que existe alguma expectativa de que você tenha ido para a faculdade porque a situação econômica e social não é a mesma, em geral não é tão problemático financeiramente para um filho ir para a faculdade, até porque aqui qualquer paizinho daqui da Europa não dá uma grande metrópole de São Paulo, enquanto aí para você ir para a faculdade você tem que atravessar metade do continente. É verdade, eu tenho alunos aqui em Curitiba, que eles moram na região metropolitana de Curitiba, então levam muito tempo para chegar na faculdade, mas aí a questão é mas e aí como é que você entrou no mercado de trabalho? Só um comentário sobre essa parte aí da região metropolitana, como eu disse eu morava em Tabão da Serra, o meu último ano do ensino médio eu fiz no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital, era literalmente acho que uns cinco, seis quilômetros de distância, eu precisava pegar o primeiro ônibus porque todos estavam absolutamente lotados e aí a partir das seis horas dava tanto engarrafamento que levava mais de duas horas para chegar então isso é uma coisa que existe muito aí no Brasil que torna ainda mais difícil o problema de mobilidade de qualquer forma voltando a minha história quando eu voltei da faculdade e tudo mais junto à depressão junto a todas as dificuldades que tinha eu tinha certeza que eu ou ia me matar ou alguém ia me matar até os 22, 23 anos de que não tinha nenhuma expectativa para mim de que o máximo que eu ia conseguir era algum trabalho que não tivesse nenhum requisito porque eu estava no fundo do bolso e não era nada nunca ia conseguir nada mas ao mesmo tempo eu estava ali de vez em quando vendo os fóruns de PHP eu gostava de PHP foi a primeira linguagem que eu programei porque eu gostava dessa ideia de construir coisa então eu comecei a mexer com na época tinha esses essas hospedagens gratuitas para você experimentar como que é usar PHP como que é fazer não sei o que antes do JavaScript ter se tornado uma coisa popular aí eu arrumei um trabalho de auxiliar administrativo zero benefícios mil reais na carteira dava para sustentar e sei lá um dia desse eu falei vamos tentar de novo ah contexto antes disso tentei infinitas vezes entrar num trabalho de programação entrar num estágio de programação não sei o que muitos deles tinham uma expectativa estranha era a expectativa de que você tinha que estar na faculdade eu não sei o que um dos motivos disso é que nesses casos essas empresas costumavam ser empresas que mandavam para um um eu esqueci o nome que se dá mas é tipo uma agência de recrutamento onde CIE no caso não era o CIE era agências particulares de recrutamento que a empresa dá um dinheiro para a empresa de recrutamento para arrumar bons candidatos para um trabalho e aí essas empresas de recrutamento elas não tem nenhuma nenhum nenhum critério técnico não são pessoas técnicas são exclusivamente gente de RH que vai fazer umas avaliações e vai checar o seu currículo e pô meu currículo não tinha nada eu tinha recém saído do do ensino médio eu não tinha nada se eu pudesse falar de frente com alguém eu ia falar pô eu gosto muito de PHP eu fiz isso aqui eu joguei aquele joguinho online ele me inspirou eu aprendi como funcionam os servidores por causa disso talvez eu tivesse uma chance mas para o RH que me perguntava qual é o seu animal espiritual e e olhava que eu não tinha nenhuma experiência não tinha faculdade não tinha nada eu não tive nenhuma chance aí de repente do nada nesse trabalho de auxiliar administrativo eu tentei outra vez eu mandei submissão para meia dúzia de vaga no Infojobs eu acho que era o nome do site uma delas era um carinha que estava querendo fazer a própria startup aí ele estava procurando alguém que soubesse alguma coisa de PHP e aí como era uma startup assim do zero tipo não tinha nem CNPJ não tinha nada era rolo completo era maior caô não tinha um RH no meio aí eu conversei com o cara era no tempo que criptomoeda tinha começado a se tornar uma coisa que estava falando bitcoin bitcoin aí o carinha o o patrão ele estava interessado por causa disso ele leu umas coisas ficou interessado na ideia de blockchain não sei o que aí batemos um papo e aí eu falei sobre o que eu sabia o que eu tinha aprendido o que eu queria fazer e aí eu refei um trabalho era um trabalho não registrado era bico era caô mesmo nenhum nenhum benefício nenhuma carteira nem nada mas mas contexto eu estava em tabão da serra não tinha nenhuma expectativa para a vida não tinha nada tinha acabado de sair de um trabalho de auxiliar administrativo que eu até ganhava bem era mil reais sem nenhum benefício mas com carteira assinada para um trabalho que era rolo total mas o salário era mais de três mil reais e pensa eu eu era daquela daquela margem que existiu no no Brasil durante a a época do das reformas que o Lula e a Dilma fizeram eu era aquela aquela margem que não era pobre mas também não era classe média eu era bem o meinho a gente podia uma vez por mês talvez duas comer um McDonald's a gente tinha computador tinha internet discada mas não era classe média a gente não podia ficar viajando nunca saiu do país nunca não sei o que e aí de repente eu estava ganhando três mil reais e porque alguém me deu uma chance e falou pô você parece alguém que é muito apaixonado por isso eu acho que vai servir então vem aqui me ajudar com esse negócio e foi isso basicamente eu por muita 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 sorte acabei em uma das minhas últimas tentativas de conseguir alguma coisa conseguindo tipo eu literalmente tinha certo de entrada no Infojobs e falava tá vamos tentar mais uma vez e me candidatei a umas dez vagas e aí eu desisti porque eu sabia que de novo não ia dar em nada e aí por acaso uma dessas vagas foi esse e aí foi meu primeiro trabalho e quando é que o Elixir apareceu na sua vida depois desse primeiro trabalho uma das pessoas que eu conheci na internet era uma pessoa com o mesmo background de computador millennial jogos online não sei o que tava querendo fazer um jogo online que talvez algumas pessoas que vejam seu podcast podem ter ouvido falar era um jogo chamado Hacker Experience a princípio feito em PHP deu um baita de um sucesso era só um projeto particular dele aí ele decidiu pô deu certo isso agora eu quero transformar isso num jogo de verdade quero fazer a melhor coisa possível então vou fazer uma startup e aí ele me chamou porque eu tinha recém saído desse trabalho e ele precisava de alguém com alguma experiência e eu já tinha uma experiência foi um pouco mais de seis meses trabalhando mas eu tinha todo esse contexto de que eu muito tempo fiquei lendo sobre computador programação PHP na internet então apesar de ter pouquíssima experiência de trabalho eu tinha alguma e tinha um conhecimento e aí tinha a confiança dele porque amiga de internet aí ele me chamou pra fazer com ele o Hacker Experience e falou ó a gente vai fazer com as coisas mais modernas que existem no planeta não sei o que tá não foi tão exagerado ele tinha um pouquinho de pé no chão vamos fazer com micro serviços por quê? porque aí cada um faz o seu negócio na sua eventualmente a gente conecta as coisas eventualmente a gente consegue um dinheiro e contrata mais gente pra fazer mais micro serviços então é bom que seja tudo separado e aí foi dado pra mim o serviço de GPS porque o jogo ia funcionar mais ou menos que nem o Pokémon Go ou aquele jogo da Google que eu não lembro o nome em que você iria pra um local pra você fazer alguma coisa então tinha era um ARG você usaria seu celular e iria pra um lugar pra interagir com o jogo e aí falei beleza deixa eu ver como que eu vou fazer isso e um pouco antes no ano passado em 2014 tava começando a me envolver com um fórum no Orkut chamado a PDA Associação dos Programadores Depressivos Anônimos e tinha umas pessoas que falavam bastante sobre um bagulho chamado programação funcional e que era uma das oito maravilhas do mundo que resolvia todos os problemas que existiam no mundo de computação onde eu vim e não sei o que e era incrível eu falei ok GPS talvez esse negócio de programação funcional alguma coisa seja útil eu a essa época tinha lido um pouquinho sobre escala não sei o que então tinha um contexto extremamente superficial mas sabia alguma coisa e aí eu me lembrei que em uma dessas postagens alguém tinha falado sobre o tal do Erlang que era uma linguagem estranha que algumas empresas usavam super velha mas quase ninguém usava só que quem usava se dava super bem porque o negócio era incrível porque conseguia lidar com milhões de usuários simultâneos e não sei o que e aí eu falei pra mim mesmo pô GPS um monte de celular as pessoas jogando provavelmente seria uma boa coisa eu poder lidar com milhões de pessoas ao mesmo tempo vamos dar uma pesquisada nesse tal desse Erlang e aí na hora que eu fui pesquisar eu falei com uma amiga minha daí da associação dos programadores depressivos anônimos chamada Kildrin uma pessoa tipo totalmente insanamente dedicada a programação ela adora ler papers essas coisas da academia aí ela falou pra mim olha você quer Erlang? Erlang é bacana talvez até sirva pro seu caso dá uma olhada em Elixir que eu ouvi falar recentemente é uma linguagem que faz tudo que Erlang faz e mais um pouco e que tá recém que saiu então muito provavelmente ela vai viver tanto quanto Erlang mas ela tem algumas coisas a mais então dá uma olhada e aí eu fui lá ver fui lá ver Elixir não sei o que falei pô isso aqui é programação funcional é legal eu vou ser legal porque eu vou fazer programação funcional aí eu aprendi Elixir fiz um negócio em Elixir e o que mudou então o que mudou é que esse código Elixir que eu fiz esse protótipo ele não era mais só um negócio legal porque era programação funcional só um negócio diferente ele tinha algumas características muito boas o resto do código do jogo do Hacker Experience era um bagulho maluco feito em Python que o guri tinha feito nos meses anteriores e e aí eu fiz esse protótipo em Elixir e aí a gente olhou e falou nossa é lindo e dava pra entender dava pra aprender o que tava acontecendo dava pra trabalhar em cima por quê? porque em vez de ter um 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 monte de coisa acontecendo ali por trás que você não sabe você não no Elixir você só tinha ali a função e se você lia ela do começo ao fim você sabia tudo que precisava saber você não precisava imaginar qual que era o estado dos outros objetos você não precisava de nada disso e não só isso o código era confortável de se trabalhar em cima tipo as coisas fluiam muito bem as coisas eram fáceis de eu explicar pra uma outra pessoa era extremamente fácil de testar o o sistema que vai junto com o Elixir o sistema de testes padrão que é o XUnit o framework de teste né é muito bem feito ele é feito baseado acho que no eu não lembro qual que é o nome CRUnit alguma coisa assim do Ruby é que é porque começou com JUnit né na verdade começou com o SUnit do Smalltalk depois veio o JUnit do Java e depois veio esse do Ruby exato e aí a parte curiosa foi exatamente isso que até então aprender uma linguagem diferente era um um negócio mais ou menos distinto que eu não sabia muito bem o porquê de uma linguagem e outra serem diferentes era só como se fosse formas diferentes de escrever a mesma coisa e aí no Elixir não era a mesma coisa no Elixir as coisas tinham um propósito elas tinham ficado daquele jeito porque alguém tinha pensado muito no porquê fazer daquele jeito e aí tava num jeito numa configuração que era muito fácil de eu explicar pra outra pessoa era muito fácil de testar era muito fácil de qualquer coisa tanto que a gente provou isso pra nós mesmos nós colocamos mais gente pra trabalhar lá no projeto do Hacker Experience trabalhar com Elixir e Helme gente da faculdade sabe porque a gente tava em São Carlos exatamente pra ficar perto da Universidade Federal de São Carlos pra poder eventualmente pegar o pessoal que tá lá na faculdade pra ajudar a gente e a gente colocou mais duas três pessoas pra ajudar a gente programando com Elixir e Helme gente sem nenhuma experiência eles aprenderam muito muito rápido por quê? porque tava claro as coisas que tava acontecendo tava fácil de descrever e aí a gente já tinha código então tinha um exemplo não era como se eles estivessem começando do zero eles vinham que tava ali e falavam nossa que interessante por quê? e aí sempre tinha uma explicação por trás não era só uma mágica que alguém decidiu arbitrariamente era uma escolha consciente que foi feita de forma clara pra pra resolver um problema então sobretudo o porquê de eu ter escolhido Elixir então e o porquê de eu falar positivamente de Elixir hoje em dia é que na minha opinião Elixir é uma das linguagens que melhor usou o conhecimento que já existia ou as falhas que já aconteceram pra fazer algo certo tem gente que tem crítica a isso por Elixir ter sido feito em cima do Erlang em vez de simplesmente abandonar tudo e fazer do zero e arrumar até as coisas que são estranhas no Erlang mas eu tô confortável com esse trade-off sim Elixir poderia ser ainda melhor em alguns aspectos mas eu sinceramente tudo que eu queria era poder voltar a trabalhar com Elixir porque eu nunca mexi com algo tão confortável se tiver alguma empresa ouvindo aqui quiser te contratar pra trabalhar com o Elixir daí da da Suécia você tá aberta? claro que sim e aí o que eu queria saber aproveitando que você falou sobre trabalho como é que mudou o seu dia a dia como é que era seu dia a dia antes da pandemia e agora depois da pandemia você antes da pandemia você você ia pra um escritório físico aí trabalhava junto com pessoas como é que funcionava isso como é que ficou agora? eu falo incluindo o contexto de como culturalmente trabalhar aqui na Suécia é diferente? também também ok pra começar aí no Brasil a maior das empresas a maior parte das empresas tem uma noção do que que é São Paulo do que que é o trânsito de São Paulo então a gente é mais flexível com o horário é mais flexível com o trabalho remoto não sei o que aqui a expectativa acima de tudo especialmente aqui na Suécia é que deu o horário que é pra você estar no trabalho no caso nove horas oito horas seja lá é pra você estar ponto nada mais importa o importante é você estar ali no horário porque não tem tanto assim embora tem isso de atraso quem dizer que ônibus não atrasa em Suécia tá mentindo porque uma vez fiquei duas horas esperando mas só uma vez de qualquer forma a expectativa é que você esteja presencialmente não gosta muito de trabalhar remoto em geral e sendo o tipo de empresa que eu tô ainda não ainda falta uma organização interna pra poder lidar com o que que é o trabalho futuro então eles vêm como essencial igual muitas outras empresas vêm você estar presente na hora da gente falar o que que a gente vai fazer e da gente decidir o que vai fazer amanhã então de repente eu tava indo pro trabalho no dia seguinte eu não tava mas comigo essa mudança foi ainda mais caótica porque no começo do ano acho que fevereiro pra março eu machuquei meu joelho eu machuquei eu continuei indo pro trabalho só que eu tava morrendo de dor sofrendo porque eu não conseguia nem andar aí eu tive que comprar eu comprei até muleta pra conseguir andar um pouco aí eu tirei um um afastamento do trabalho de um mês e aí quando foi a hora de voltar as pessoas já estavam trabalhando de casa então tirando uma ou outra aí da pro hospital nos últimos três, quatro meses eu não saí de casa só saí uma ou outra vez pra ir pro hospital e é estranho mas também ao mesmo tempo é é um pouco confortável você não é não se existir a pressão de que você esteja fisicamente lá no local às nove da manhã porque a gente não importa se tá acordado ou não vamos discutir aqui o negócio embora não tenha mudado tanto ainda tem que acordar tem que estar online no stand-up às nove e meia mais e vocês se comunicam todos em inglês sim eu tenho a impressão de que em todo o ambiente internacional é porque por algum motivo eu não lembro de ter visto em São Paulo nenhuma empresa que agisse assim mas aqui na Europa a impressão que eu tenho do que eu vi em Alemanha e aqui na Suécia é que toda empresa minimamente grande usa inglês como língua franca por quê? porque tem um monte de gente de diversas nacionalidades e a maioria não fala língua nativa do local então aqui você quer trabalhar numa empresa pequena uma empresa de meia dúzia de pessoa de vinte pessoas provavelmente todo mundo fala só sueco agora se for uma empresa maior uma empresa de cem pessoas talvez mais todo mundo tem que falar inglês embora os contratos ainda sejam em sueco é isso é uma dificuldade que tem aquele como eu já falei do podcast do Gabs carreiras sem fronteiras em alguns países você sempre acho que em quase todos os países você tem uma burocracia que você precisa fazer na língua local isso causa até alguns problemas com alguns expatriados brasileiros porque eles confiam em alguém assinam e depois não é aquilo que eles estavam pensando que era aí eu queria sim pode falar a Suécia tem uma facilidade nisso por algum motivo provavelmente em como eles decidiram a educação de base 90% das pessoas falam inglês tá esse é um número chutado mas praticamente todo mundo se for no mercado se perguntar uma coisa em inglês a pessoa vai mais ou menos saber como te ajudar quem não sabe inglês em geral são ou crianças pessoas muito novas ou pessoas muito velhas porque provavelmente é uma coisa relativamente recente e imigrantes porque teve a imigração em massa da de lá da do da 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 Síria da e da região tanto que tem alguns problemas alguns conflitos raciais aqui na Europa por conta disso mas eles vieram pra cá e aí eles tiveram que aprender a língua local pra poder trabalhar aqui pra poder viver aqui então esses refugiados em geral eles só sabem a própria língua e sueco aí não tem como usar inglês é eu tenho aquele aplicativo Duolingo aí enquanto ele tá carregando ele mostra uma mensagem e tem uma mensagem que ele mostra de vez em quando que é assim você sabia que na Suécia a língua mais estudada no Duolingo é o sueco? porque justamente são esses estrangeiros que tentam aprender sueco e por sinal Suécia é a terra do Erlang o Erlang foi criado apesar de ter sido por três pessoas acho que duas não eram suecas mas foi criado na Suécia você chegou primeiro lugar você tá em Estocolmo mesmo? sim eu tô em Estocolmo mesmo é a capital? a capital a capital sim mas você ia falar mais alguma coisa sobre Estocolmo? é que como a gente tava falando do pessoal que criou e a gente falou antes do Francesco Cesarini um fato engraçado se eu não me engano eu lembro de ter lido lá dele da história dele que ele foi estagiário dessa galera que tava fazendo Erlang então ele tava trabalhando ali junto mais ou menos e aí assim que ele se interessou no Erlang ah interessante é o Francesco que na verdade é italiano né se não me engano é italiano morou quase a vida inteira aqui na Suécia e agora ele é residente do Reino Unido e com o Brexit eu não sei o que vai acontecer mas eu acho que ele continua porque tecnicamente ele é residente permanente embora seja um italiano você já chegou algum dia a procurar saber em que prédio trabalhava o pessoal na época que criou o Erlang e lá conhecer ou não? então não a Ericsson em geral até certo ponto não colocou pra trás as coisas do do Erlang mas não tudo agora eu descobri recentemente com uma pessoa que trabalha na Ericsson que ainda existem os trabalhos lá pra Erlang então tem como trabalhar lá na Ericsson pra Erlang de vez em quando tem vaga o Cold Bean aqui de Estocolmo o último que teve eles fizeram um tour inclusive foram lá no 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 eu acho que foram lá na Ericsson no observatório Erlang tem um observatório chamado Erlang se eu não me engano aqui ou era o Globerland que é e eu não participei porque eu tava preparando meus slides porque como sempre eu tenho que terminar os slides no dia da apresentação dizem que a forma mais eficiente é você preparar em cima da hora né quanto mais em cima da hora melhor o pessoal diz assim que se você levar sete dias pra preparar se você começar a preparar sete dias antes você vai levar sete dias preparando então é melhor ser preparado na véspera aí você leva só um dia pra quem tiver ouvindo não leva isso como um conselho certo e e aí sobre essa questão do a minha curiosidade é saber se tinha ido lá no prédio porque eu lembro que eu nunca fui na Suécia eu estive num país acho que é vizinho né acho que tem fronteira que é a Finlândia né e aí eu estive lá no na faculdade de computação da Universidade de Helsinki onde o Linus Torvalds criou o Linux né então por isso que eu queria saber se eles tinham algum lugar que lá nessa faculdade de computação da Universidade de Helsinki eles tem uma placa eles tem olha foi esse o computador aqui que o Linus Torvalds usou pra criar o Linux né tem um lembrança uma lembrança histórica do evento né importante assim como foi um evento importante a criação do Erlang foi também do Linux claro o Linux é mais mais famoso né uma outra um museuzinho ou coisa assim na Ericsson pro Erlang porque eles foram eu tenho quase certeza que eu vi isso mas eu não tava lá certo vou procurar saber até o uma coisa que o pessoal faz também é que eles não sei se você já viu o cartazinho do dos criadores do Erlang imitando filmes né tem uns cartazes de Sherlock Holmes bem engraçados dia desse a gente tava lá no Twitter as pessoas foram lembrando né é porque o ah eu lembrei porque que eu pensei nesse cartaz porque o Robert Verdin né que é um dos criadores do Erlang ele participou de uma live de um de um meetup alguma coisa assim aí no fundo dele tinha o cartaz de um dos filmes você falou um dia desse que você tava estudando o parcer de Elixir que é utilizado no gerador de documentação explica você chegou a concluir esse estudo qual é seu objetivo com isso porque que você ainda estuda Elixir se você trabalha com Java então primeiro que quando em 2015 eu fiz aquela escolha para Elixir eu gostei tanto gostei tanto de Elixir da comunidade que eu decidi que Elixir ia ser meu branding tanto que eu tenho até no meu e-mail ali Charlotte do Elixir aí eu comecei com isso e cada vez quanto mais eu me esforçava no Elixir na comunidade mais eu ficava com vontade de me esforçar mais sempre teve um feedback muito positivo porque o pessoal da comunidade é incrível e eu me sinto até meio culpada que desde que eu saí do Brasil eu quase não pude contribuir com a comunidade enquanto antes eu era bastante ativa e eu decidi que eu quero como eu não posso mais contribuir fazendo eventos estando em eventos e tudo mais porque eu não estou aí no Brasil eu poderia começar a finalmente contribuir com código open source por quê? porque se eu não posso contribuir com as contribuições não técnicas inclusive eu tenho uma talk sobre isso de como são importantes elas na minha na minha visão por eu estar longe meio que só me sobra isso aí de repente aproximadamente na época que eu tive esse machucado no joelho isto é alguns meses atrás eu pensei pensei e aí eu falei ok parece que eu estou melhorando um pouco da minha depressão desde que eu cheguei aqui na Suécia estou conseguindo fazer coisas estou conseguindo dormir estou acordando no horário então está na hora de virar gente talvez agora eu consiga fazer algo um pouco além do meu trabalho e consiga escrever código para ajudar a comunidade aí eu conversei com o José Valinho e pedi para ele me dar uma ajuda para eu poder começar com essas contribuições aí ele me passou essa biblioteca falou que estava a Erlang Erlang Ecosystem Fundation não lembro se foi ela ou se era o grupo do Elixir estavam preparando uns internships do Google Summer que a Google durante o uma vez por ano ela patrocina estudantes universitários de computação a fazerem projetos para que sejam do do open source aí quem é mantenedor de uma linguagem de uma biblioteca alguma coisa grande dessas pode pedir para Google para eles financiarem um projeto é uma coisa bastante curiosa e que faz mais sentido aqui na Europa e até nos Estados Unidos do que no Brasil no Brasil não parece do que eu tive de experiência com universidade que a gente tem o conceito de trabalho de verão mas aqui na Europa tem verão é tipo férias e aí vários universitários pegam uma coisa chamada trabalho do verão é um trabalho que você trabalha por algumas semanas eu acho que chega a dar dois meses alguma coisa assim que é um trabalho part time que você faz por esse período definido é muito estranho voltando aí dentre os projetos que Elixir pediu para o Google tinha um que era expandir esse parser do esse parser que é utilizado na documentação do Elixir para também lidar com código HTML JavaScript e tinha mais alguma coisa que eu não consigo me lembrar por quê? porque esse parser ele é usado para ler a documentação que você tem no seu código você coloca ali arroba doc blá 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 parcear a parte que ali é código de verdade para mostrar bonitinho para você isso já está sendo usado na documentação do Elixir e ia ser expandido para ser usado também na Derlang então tinha o efeito positivo é bacana só que para tornar a vida mais difícil porque a vida sempre tem que dar umas viradinhas para tornar as coisas mais difíceis eu tive um baita de um burnout eu estou para fazer esse trabalhozinho no meu caso não é um estágio financiado pelo Google porque eu não sou estudante universitário então não tenho nem como aplicar é só um trabalho totalmente voluntário em que o Valinha me dá uma ajuda eu estou para fazer isso faz acho que vai fazer três meses porque eu tive uma decaída horrível por causa disso não bastasse o estresse depressão que acontece quando você está machucado e aí você tenta trabalhar e não consegue para piorar assim que eu voltei do trabalho eu dou de cara com problemas com o chefe no caso o problema com o chefe para dar um pouco mais de contexto foi uma coisa bem isolada porque o chefe estava para sair da empresa para formar a própria empresa só que aconteceu o corona então também estava sob muito estresse e por isso que aconteceu todo esse conflito mas aí estamos chegando ao final do nosso podcast eu queria antes que você desse uma mensagem assim uma pessoa que escutou e disse pô quero experimentar essa linguagem nova que não é tão nova assim já vai fazer dez anos ano que vem a primeira versão mas o que você diria para quem esteja pensando em em aprender elixir seguir carreira ser um desenvolvedor em elixir olha se eu fosse dar mensagem eu acho que teria que dar algumas mensagens para começar qualquer coisa que você aprende não importa o que for se você pesar direito só tem benefício então se você não programa java aprender java vai ter algum benefício se você não programa elixir se você aprender elixir vai ter algum benefício no elixir é um pouco mais forte isso por conta das coisas que eu falei então eu acredito que mesmo que você não consiga eventualmente trabalhar em elixir eu acho que vai conseguir porque eu acho que a expansão de mercado do elixir é uma coisa real alguém te contrataria para outro trabalho porque você praticando o elixir você vai se tornar um engenheiro de software melhor então você vai conseguir conversar com alguém que vai falar nossa você tem uma visão bem legal você não pode não programar a linguagem que a gente usa aqui mas você vai trazer coisa boa para cá então vem cá aprender o que a gente faz então com isso eu quero dizer que não importa a circunstância elixir é uma linguagem uma comunidade incrível e vale a pena você se envolver e sobre você que está querendo virar desenvolvedor eu queria também usar a a história que eu falei mais cedo sobre como foi como teve alguns problemas na vida para dizer tem como é difícil é muito difícil parece que não vai dar certo mas tem como especialmente para a gente para as pessoas que são minoria para as pessoas que vêm de um lar mais humilde e coisa assim é muito difícil mas tem como eu não gosto da expressão se esforce o máximo que vai chegar para você a recompensa ou qualquer coisa assim porque ela não é verdade mas se eu fosse transformar ela em verdade eu falaria se esforce ao máximo porque se a chance aparecer caso você esteja se esforçando ao máximo você vai conseguir ter sucesso com essa chance então essa chance pode nunca acontecer não fique esperando que ela vá acontecer mas torça porque se ela acontecer você tem que abraçar ela eu diria que a minha vida toda com a comunidade Elixir com o meu trabalho com eu chegando aqui na Europa foi tudo um grande caso disso por pura sorte apareceu a chance e por acaso eu estava me esforçando então acabou dando certo eu não acho que qualquer pessoa que tente aprender sei lá PHP, Elixir internet vai automaticamente chegar lá longe mas vai ter muito mais chance de chegar e aí a gente sempre pede aqui para os nossos convidados fazer alguma indicação pode ser algum livro filme série podcast qualquer coisa que você goste eu sei que você fica lá no grupo de Elixir Brasil off topic às vezes indicando é anime é o que é mesmo mas ok você escolhe o que você quer indicar e não precisa ser da área de computação ok como a gente falou bastante de Elixir eu vou te dar o ponto onde você vai começar a aprender Elixir tem um livro que está disponível online de graça de um cara chamado Fred Herbert chamado How to Learn Erlang quero dizer o nome é Learn Yourself Erlang for a Great Good ou em português algo como Aprender Erlang para um bem maior é um livro que cobre basicamente tudo de Erlang se você está querendo se envolver com Erlang com Elixir com LFE com qualquer coisa assim leia se você gosta de computação e quer ver coisas diferentes leia porque ele fala bastante bem da VM eu aprendi Elixir lendo esse livro então é uma boa experiência e onde é que as pessoas podem saber mais sobre você você tem algum site eu acho que eu vou colocar na descrição o seu link e você tem você está lá no Twitter não está muito ativa lá mas de vez em quando você posta alguma coisa lá é uma mais tempo não é isso tem mais algum outro outro lugar onde as pessoas que queiram conversar com você possam entrar em contato pode entrar em contato comigo tanto pelo LinkedIn quanto pelo Twitter quanto pelo Telegram para me achar no Telegram eu estou no grupo Delixir Brasil Delixir Off Topic e tudo mais o Twitter o handle é arroba uma mais tempo se eu não te respondi isso provavelmente vai acontecer com uma boa frequência é porque eu provavelmente li planejei de responder e acabei me esquecendo porque é isso que acontece quando você tem depressão e esses problemas então enche o meu saco um pouco mais que eventualmente eu vou responder não é por maldade e além disso muito obrigada por todas as pessoas todas as pessoas que viram os vídeos e gostaram que me seguem no Twitter que me apoiaram em tudo todas as coisas eu quero poder dar de volta para a comunidade todo todo esse carinho que foi dado então se você está querendo aprender Delixir está querendo aprender PHP está querendo falar sobre a vida pode vir que me chama que eu vou eventualmente responder e vou responder com todo o meu esforço existe alguma coisa que você gostaria de falar aqui que a gente não abordou eu não sei mas eu acho que que talvez a gente tenha que começar a pensar sobre computação sobre programação sobre trabalho mercado de trabalho como uma coisa que está para mudar então eu gostaria de dizer para especialmente o pessoal mais novo menor de idade que eventualmente vai ver esse podcast vai pensar sobre a própria carreira que essas coisas são dicas são ideias são coisas bacanas mas as coisas estão um pouco difíceis vão ficar ainda pior mas de algum jeito sempre vai dar tudo certo então é só continuar se se o dia parece muito difícil se a vida é uma merda não eu não vou te dizer que existe um grande motivo por trás uma grande coisa mas tem muita gente incrível por aí tem muita gente muito legal tem muita coisa boa então de algum jeito vai dar certo é só continuar era isso que eu queria então é isso muito obrigado Charlotte foi um prazer conversar com você a gente aprendeu bastante aqui sobre sua carreira sobre elixir e espero que as pessoas tenham gostado também da conversa foi um prazer conversar com você muito obrigado por me convidar para essa conversa tá bom tchau tchau um abraço para todo mundo para você e até mais não esqueçam de ficar em casa e usar máscara claro tá bom um abraço pessoal obrigado por escutar este episódio eu também faço parte de dois outros podcasts o Emilias Podcast Mulheres na Computação e o Fronteiras da Engenharia de Software sigam-me em arrobaadolfo.nt tanto no Twitter como no Instagram um abraço e o Fronteiras